1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como o espelho é fabricado? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Você provavelmente já ouviu isso. Mas será que sabe como o espelho é feito? Na primeira etapa, um pedaço de vidro é limpo e polido. Para proteger contra riscos que possam distorcer a reflexão da luz. Em seguida, uma camada bem fina de prata é colada ao vidro. É essa camada que reflete a luz, possibilitando que enxerguemos nosso reflexo. Por fim, uma camada de tinta preta impermeável é pulverizada atrás da superfície de prata. Para que a luz que venha de trás do espelho não vaze para a camada refletora. Depois disso, ele vai para uma estufa para secar, para então estar pronto para ser usado. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima.